O Jô pediu, a gente acatou. É gol na memória? Entra em ação para relembrar a vitória do Inter sobre o Fluminense no Maracanã em 2006. Calma, gente! Também tem a vitória tricolor e é por ela que vamos começar. Brasileiro de 94, gols de Welton e Ezio, lembram? Brasileirão de 94, o Fluminense recebeu o Inter de Porto Alegre com muita festa no Caldeirão de Laranjeiras. E aí? O lateral colorado, Luiz Carlos Vink, foi expulso. Mas mesmo assim, a equipe do Rio Grande do Sul conseguiu abrir o marcador, com Daniel Frasson cobrando falta com precisão. 1 a 0 o Inter. O Fluminense reagiu com uma dupla da casa. Wallace tocou para o Elton, que empatou com um lindo gol. Pro 1, Inter também 1. Mais uma vez, o golaço do Elton. A virada do Fluminense veio em lançamento de Dijair para Ezio, que marcou por cobertura. Sem chances para o goleiro Sérgio. Final Fluminense de virada 2, Inter 1 com direito à festa nas arquibancadas de Laranjeiras. Começa o jogo. Saída do Fluminense. É a décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vem chegando o Inter, é o Fernandão. Rolou, boa bola para o Sobis. Batou para o Zan. Aos 35 segundos de jogo aqui no Maracanã. E o Inter está na frente com o gol do Yadley. Com a número 10. Boa bola para o Jean. Vai tentar se livrar da marcação. Lindo. O Lens pode fazer. Bateu cruzado. Bateu cruzado. Bateu cruzado. É do Fluminense! Dois jogadores da barreira. A cobrança vai ser do Jorge Wagner. Levantou na área o desvio. Cobrança de falta pela direita do Jorge Wagner. Está aí a repetição. Olha como o Radamés faz gol contra. Jean faz o lançamento em profundidade. De tudo ajeitou. Matou no peito. Bateu pé esquerdo no canto. Matou no peito. Girou bonito. Bateu de pé esquerdo no canto do goleiro Kramer. O Fluminense empata de novo aqui no Maracanã. Yadley se livrou bem da marcação. O toque na frente. Olha a chance do gol. Pintou! O segundo do Yadley no jogo. Três para o Inter. Dois para o Fluminense. É mais fácil jogar. Eu acho que o time está de parabéns. Também fez um esforço grande. A gente que está na frente ali só tem que fazer os gols. Eu acho que o time está na frente ali só tem que fazer os gols. Eu acho que o time está na frente ali só tem que fazer os gols.